E fala galera, beleza? Bom, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando pra você como que você pode estar descobrindo a senha do teu Instagram, tá bom? É um jeito bem simples e rápido, você não vai precisar de nada, nem e-mail, nem nome de usuário do Instagram E muito menos número de telefone, tá bom? É um meio muito simples e fácil, como eu já disse pra você Eu só peço pra você que se eu te ajudar com esse vídeo, não esquece de deixar teu like e também se inscrever no canal Sem mais enrolação, pessoal, bora lá! Pra quem não sabe, o Google tem uma função que armazena todas as tuas senhas, tá bom? Então é essa função que a gente vai estar utilizando Entra no teu navegador, no caso o meu navegador aqui é o Chrome, tá bom? Como vocês podem ver, e o que a gente vai estar fazendo, pessoal? Vamos pesquisar aqui por Google Password, tá bom? Vamos pesquisar aqui dessa forma, Google Password O nome que está aparecendo aí pra vocês na tela, tá bom? Após isso, você vai estar entrando nesse site aqui, olha só Google Password Manage, tá bom? Então, ó, clicou aqui Após clicar, pessoal, a gente vai estar entrando nesse site aqui Onde justamente o Google, olha só Armazena todas as senhas, ó Gerenciador de senhas E todos os sites que eu já entrei aqui no meu aparelho Até mesmo em outro aparelho E a minha conta do Google estava conectada, pessoal Eles vão armazenar aqui, como vocês podem ver Todos os sites e aplicativos aqui que contém senha estão armazenados aqui E o que a gente vai estar fazendo? Olha só, vamos clicar aqui para pesquisar na barrinha de pesquisa E vamos pesquisar aqui por Instagram.com Se você quiser vir aqui manualmente, também pode fazer Mas pra ser mais rápido, vamos pesquisar aqui por Instagram Olha só, achamos aqui Instagram.com Vamos clicar aqui, pessoal E olha só como é simples e rápido Como eu disse pra vocês Vai pedir, obviamente, a senha do meu celular No meu caso aqui, a senha é a minha digital, tá bom? Independente da tua senha, você vai estar desbloqueando aqui Pode ser o desenho, pode ser uma senha numérica É a senha que você utiliza para desbloquear o teu celular E olha só, após desbloquear, pessoal Olha só o que vai estar aparecendo pra gente O login da sua conta do Instagram E a senha da minha conta No caso, pessoal, eu tenho duas contas do Instagram Duas contas que eu já entrei aí nela E olha só, as duas senhas delas estão armazenadas Tanto o usuário e a senha Olha só, de todas as duas contas Então, é muito simples e fácil Pra você estar olhando aqui Qual é essa senha Que tá só os pontinhos Mas você vem nesse olhinho aqui do lado E olha só Você vai estar desbloqueando a senha aqui do Instagram Pra você estar vendo aí E assim você pode pegar o usuário e a senha E pode estar fazendo o login Obviamente, não tá aparecendo pra vocês Porque eu tampei aí, não é mesmo? Tá borrado por questão de segurança Mas você pode fazer todo esse procedimento Que vai estar dando certo pra você visualizar aqui a tua senha E é basicamente isso Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar teu like Se inscrever no canal E dito isso A gente se vê No próximo vídeo E aí E aí Amém.